Música Você já ouviu falar em inteligência emocional? Essa habilidade está presente em diversas pessoas e pode ser observada de várias formas. Pessoas com inteligência emocional normalmente são equilibradas e transmitem empatia e gentileza ao se relacionarem com outras pessoas. Além disso, pessoas com inteligência emocional alta são curiosas e se interessam em saber como as outras pessoas estão se sentindo. Você se identificou? Se quiser mais informações sobre esse assunto, leia o livro Inteligência Emocional, do autor Daniel Gulliman. Até a próxima!